A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No estádio formoso de Caio Martins Há dias de gozo, foguetes clarins De noite e de dia, a turma sorri Enche de alegria e carai E oi, aquela morena no canto do rio Que torce e faz cena e causa revinho Em mata da praia, na hora do jogo Ela desmaia e pega fogo Aquela morena no canto do rio Que torce e se agita Garota bonita Basta o clube em matar Ela chora que dói Foge de Niterói A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.